Um amplo painel com palestras, relatos de experiências, mesas redondas, oficinas e apresentações artísticas com a intenção de manter ativa a rede de entidades voltadas para a agroecologia, promovendo debates sobre a agrobiodiversidade como ferramenta para a produção da soberania e da segurança alimentar nutricional. Assim foi a terceira edição do Encontro da Agrobiodiversidade dos Vales, evento realizado na última semana no campus da Univates, em Lajado, com o objetivo de discutir perspectivas e desafios para a produção de alimentos seguros. Organizada pela Emateria RS Ascari e pela Univates, a atividade reuniu cerca de 200 pessoas, entre agricultores, estudantes, representantes de entidades ligadas ao setor, lideranças e extensionistas rurais, na intenção de promover um espaço democrático que desse visibilidade a temas relevantes para a sociedade. A ideia foi promover formação e troca de experiências entre os atores sociais envolvidos, com a perspectiva de produção e consumo de alimentos e diagnosticar desafios e potencialidades nos sistemas produtivos em construção no vale. Parte da Semana da Alimentação 2022, que tem como tema Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis no Enfrentamento da Fome e na Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, o Encontro dá continuidade ao debate que teve início em 2018, quando dá a realização da Reunião Técnica Estadual de Plantas Bioativas, que oportunizará subsídios para que os participantes direcionem suas escolhas para uma alimentação saudável e adequada, enfatizando a utilização de alimentos frescos, in natura ou minimamente processados ou ainda de produção orgânica.